Santucci, no mês de setembro a gente viu um dólar muito forte e uma pressão grande nos ativos de risco globais. O que está por trás disso? Carol, mais uma vez a gente teve o movimento de abertura de juros americano impactando os mercados. Então a gente viu, como você mencionou, um dólar americano muito forte contra todas as outras moedas, uma pressão baixista no mercado de renda variável e as taxas de juros abrindo. O 10 anos americano, taxa de juros americano, bateu a maior taxa desde 2007. Só no mês de setembro houve uma variação de alta desses juros de 40 vezes, o que impactou negativamente todos os mercados. Movimento impressionante. Vamos explorar isso, vamos explorar a política monetária nos Estados Unidos também e vamos falar sobre a construção dos nossos portfólios globais, como é que isso impactou. Então começa agora mais um episódio do Offshore Connection. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection. Eu sou Carolina Camura, do time de Portfolio Solutions, e estou aqui mais uma vez com o João Scandiuzzi, estrategista-chefe do BTG. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Carol. Marcelo Santucci, co-red de Portfolio Solutions Global. Muito bem-vindo. Um prazer, Carol. João. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Como de costume, sempre depois do nosso Comitê de Investimentos Globais, a gente se reúne aqui para falar um pouco para os nossos ouvintes quais foram as decisões e o que nós conversamos e falamos sobre o mercado. João, vamos então começar por você. Nesse mês de setembro a gente viu novamente uma forte abertura da curva de juros americanas. O que está por trás disso? O FED está por trás disso? Olha, Carol, na verdade isso é um conjunto de fatores e é difícil nesse momento dizer exatamente qual é o peso de cada um. Acho que tem um pouco de verdade em cada um desses argumentos. Eu começaria pelo fato de que o crescimento na economia americana está muito bom. Está surpreendentemente bom nesse terceiro trimestre, especialmente o consumo. Está apontando para um carrego de 3,7% no terceiro trimestre contra 0,8% no segundo trimestre. Impressionante. Então, uma bela aceleração. E isso, claro, leva alguns atores financeiros que estavam aplicados em juros longos, prevendo uma recessão a desmontar isso. Isso acaba pressionando o juros longo. Então, esses são os fatores. A alta do petróleo recente também gera uma perspectiva de alguma pressão inflacionária, de headline, mas acaba gerando também. A gente tem alguns bancos centrais, como o Banco Central Chinês, que estariam vendendo o Treasury para poder financiar uma intervenção no mercado de moedas, para tentar dar um suporte para a sua própria moeda. É um fator coadjuvante nessa história aí. E dos fatores mais fundamentais, tem, obviamente, uma preocupação com o déficit fiscal americano e com alto nível de emissões de dívida pública também, por alguns fatores sazonais, mas tem esse fator estrutural do alto déficit. E tem uma preocupação também do mercado com uma possível alta do juro neutro, aquela taxa de juros que nem acelera nem desacelera a economia. Se essa taxa de juros sobe, toda a estrutura a termo da cor de juros também sobe. Então, os juros mais longos também teriam que subir. E aí é que entra a discussão do FED. Será que teve um aumento de juros neutro ou não? O próprio FED, ele, na última reunião, ele não revisou a sua própria projeção de juros neutro. A cada duas reuniões, eles soltam algumas projeções e tem lá o que eles chamam de long run dot, quer dizer, a projeção de médio prazo, de longo prazo, para a taxa de juros. Essa taxa não subiu. Entretanto, o FED passou uma mensagem no conjunto das suas projeções de que talvez tenha uma alta, sim, de taxa de juros neutro. Por quê? Porque ele revisou bem para cima o crescimento desse ano e do próximo ano. Revisou para cima a trajetória de taxa de juros, porque antes ele colocava um ponto percentual de corte de juros no ano que vem, agora ele coloca só meio ponto percentual. E mesmo assim, não alterou a trajetória de inflação. Então, mais crescimento, mais juros e a inflação na mesma. Isso sugere uma possível alta da taxa neutra de juros. Então, foi um efeito um pouco indireto dessa política que ele tentou comunicar, que é do mais alto por mais tempo, mas acabou talvez tendo um efeito adicional de pressionar os juros longos também. Perfeito. E aí, dentro desse contexto, Santucci, quando a gente olha para os ativos de riscos globais, qual foi o impacto? Como é que eles reagiram a isso em setembro? De forma negativa e com uma intensidade bem relevante. Por exemplo, o S&P chegou a cair 6% durante o mês, está acabando o mês na casa de 4,5%, 5% de queda. As taxas de juros, a gente falou que essa elevação 30, 40 vezes na parte intermediária e longa da curva impactou todos os ativos que têm uma duração, um duration longo. Então, os índices de renda fixa, que têm um pouco de duration, caíram 2,5%, 3%. Então, foi um ajuste muito forte em um curto espaço de tempo. A gente viu também, obviamente, o dólar fortalecido, o dólar americano fortalecido. Então, contra as moedas desenvolvidas, tem um índice, o DXY, ele subiu, passou de 100, está lá em 106 agora. Tem um movimento forte de apreciação do dólar. E, consequentemente, a gente viu as moedas emergentes contra o dólar apanhando. A gente viu as bolsas. Então, foi um movimento realmente generalizado de um pouco de revisão ou aversão a risco. Isso, obviamente, traz um pouco essa redução da corte da curva o ano que vem. E, principalmente, esse ano, a gente já tem falado, era muito em linha com o nosso cenário. Mas os ativos de risco realmente sofreram bastante com esse movimento que a gente escreveu, que foi puxado pelos juros. Perfeito, Santucci. E agora, vamos olhar um pouquinho para frente, até o final do ano. João, o que está no seu radar de principais indicadores? O que a gente tem que olhar, analisar, que vai impactar, principalmente, os mercados de riscos globais? Olha, Carol, meu foco está muito nos indicadores dos Estados Unidos. Porque a gente vê ali, de fato, o ponto focal das discussões, na questão de taxa de juros, o próprio FED. Então, eu estou buscando indicadores que me ajudem a calibrar o cenário para FED, política monetária, e para essa discussão sobre está havendo ou não está havendo uma mudança do juro neutro nos Estados Unidos. Então, principalmente, para a FED, o que a gente está olhando, obviamente, é a inflação. A inflação, ela tem cedido. A gente teve, agora, recentemente, mais um PCE, que é um indicador que o FED mais olha o núcleo, e veio só 0,14 no mês de agosto. Foi um número bastante baixo. Esse indicador, ano contra ano, está em 3,9, ainda bem acima da meta do FED. A gente acredita que fecha o ano em 3,65, ano que vem em 2,5. Então, é uma trajetória descendente. Eu acho que são números que, se se confirmarem, não justificariam uma alta adicional pelo FED. E, da mesma forma, vou estar olhando também para calibrar a expectativa de FED, muito mercado de trabalho. Ele vem dando sinais de caminhar no sentido de um reequilíbrio, vindo de um superaquecimento. A gente precisa continuar a ver isso acontecendo. Então, abertura de vagas, o próprio dado de emprego, desemprego, a gente quer ver caminhando nesse sentido desse reequilíbrio. Acredito que também tende a caminhar assim como vem caminhando. Então, a minha expectativa é de que o FED não volte a subir, que ele já tenha concluído o ciclo, embora sem declarar isso por enquanto. Agora, fora isso, eu vou estar olhando muito também os indicadores de crescimento de uma maneira mais ampla, porque aí entra muito essa discussão. Será que o crescimento mais forte agora é porque o juro neutro subiu e a economia, de fato, apresenta um ritmo de crescimento muito resiliente, apesar do juro? Ou, na verdade, é porque as defasagens da política monetária, que são sempre muito incertas, são longas e incertas, ainda não fizeram todo o efeito e a economia ainda vai desacelerar? Se isso vier a acontecer, essa desaceleração da economia, isso vai ser importante e vai sinalizar para o mercado que não tem essa alta toda do juro neutro. Perfeito. Então, dentro desse contexto, analisando isso, eu imagino que isso impactou nas decisões no Comitê Global de Investimentos que a gente teve. Como é que está sendo refletido isso nos nossos portfólios globais? Santucci, a gente está acima do neutro em renda fixa, a narrativa não mudou, a gente continua apostando aí. Eu queria que você destacasse um pouco mais ali dentro da renda fixa, as classes. E renda variável, a gente está abaixo do neutro. Então, fala um pouquinho para a gente o nosso posicionamento na construção de portfólios globais. Acho que isso é muito importante. Com certeza, Carol. Essa distribuição entre as classes de ativos, a renda fixa, a renda variável, o peso que a gente dá e como a gente implementa, são maneiras muito interessantes da nossa gestão ativa de trazer valor ou proteger ou suavizar a volatilidade dos portfólios dos clientes. Então, a gente está mais construtivo, estamos acima do neutro, uma alocação acima do que seria o neutro em renda fixa, exatamente para a gente ver como oportunidade esse nível de juros, não só nominal, como real. A gente falou que 10 anos bateu o maior nível nominal desde 2007. Não só isso. O João falou que talvez o juro neutro seja maior. O juro real hoje, que a gente tem a oportunidade de colocar nos portfólios, está muito acima de um histórico recente. E juros acima da inflação na ordem de 2%, 2,5%. Isso é muito potente em termos de pactuar e em termos de manutenção e criação de riqueza para seus clientes, de forma uma moeda forte, um poder de compra global. Então, com relação à renda fixa, a gente está utilizando... Claro, o João também falou, a gente explorou aqui. Não está certo ainda. Provavelmente a gente está no final de ciclo, ou já acabou ou não. As incertezas são menores que em relação ao ano passado. A gente não sabia onde era o final do ciclo. A gente suspeitava que era mais alto do que o mercado imaginava. Mas agora é o seguinte, a parte curta da curva, que é onde o Fed pode atuar, a gente tem um pouco mais de certeza que estamos em final de ciclo ou ele já acabou. E isso faz com que, olhando o nível de taxas, nos dê conforto para ir comprando e explorando papéis de qualidade num prazo curto, até intermediário da curva. Porque está sendo possível fazer investimentos em renda fixa com a classificação de grau de investimento, seja na ordem de 6, 5,80, 6, 6,20. Uma construção de portfólio que tenha 3 quartos dele com grau de investimento e um pouco de papéis de forma muito seletiva de grau de investimento ali dentro, essa carteira como um todo tem um grau de investimento rodando aí na casa de 6,30, 6,5 de yield nominal. E a duração desses papéis em torno de quanto? A gente tem feito um portfólio que os papéis privados de grau de investimento tem até 5 anos, mas a gente calibra isso, a gente puxa a duração média do portfólio utilizando papéis do governo americano de mais longo prazo, de tamanho muito menor. Mas esse balanceamento do portfólio, ele puxa o vencimento médio ali na casa de 6 anos, 6 anos e pouco. E quando a gente olha uma expectativa de inflação, a gente está vendo a inflação caindo, a velocidade de convergência é uma coisa que a gente precisa ainda ser discutida, mas a gente, eventualmente, a meta de inflação é 2, que se a inflação esteja migrando para a casa de 2,5, 3, potencialmente você tem um juro, você consegue pactuar juros na casa de 3, juros real de 3%. Neste mês de setembro, o juro real dos papéis ligados à inflação americana das TIPS, de 10 anos, ultrapassou a barreira de 2%. Então, a gente estava inicialmente ali, no início deste ano, colocamos TIPS de 2024, 2025, 2026, então a gente está gradativamente sendo possível alongar a duração dos portfólios, o vencimento dos portfólios, com ótimo retorno. Isso é muito em função do que o João falou também, que a curva, os cortes desse ano foram retirados da curva, então a curva foi subindo, a parte intermediária mais longa, e os cortes que estavam previstos na curva do ano que vem também estão sendo reduzidos, então a curva está tendo mais retorno na parte mais longa. Agora, a parte bem longa ainda embute algumas incertezas, seja do fiscal americano, seja da atividade de fluxo, então a gente está mais cauteloso na parte longa da curva, ou em duração muito longa. Isso se reflete como? Essa cautela com relação ao cenário um pouco mais para frente. na qualidade de crédito da renda fixa, então a gente está focado em títulos do governo, seja ligados à inflação ou soberano um pouquinho longo, e grau de investimento, primordialmente. Mas vemos um retorno interessante da renda fixa. Como é que isso reflete na renda variável? É ter papéis de qualidade também. Então, papéis de qualidade são aquelas empresas que, eventualmente, além de dominantes dos seus mercados, elas têm caixa, ou não têm necessidade de ir a mercado para captar dinheiro. O custo de oportunidade, o custo de captação, ele está alto, bem mais alto que os últimos 10 anos, e esse higher for longer, alto por mais tempo, vai impactar um custo de oportunidade maior por mais tempo. E quanto à defasagem de política monetária, a gente também... O mercado de renda variável ainda está com uma... Valuation ali, parece um pouco caro, então você precisa ser muito seletivo naquelas empresas que podem trazer um valor ou pagamentos de dividendo ou não têm a sensibilidade à taxa de juros. Então, a gente está, seja em setores ou através de fundos mutual funds, ou ETFs, ou mesmo de papéis, aqueles setores que são menos sensíveis à taxa de juros. Então, quando a gente escolhe um mutual fund, é um quality growth, ou é um ETF de dividendo, ou são papéis de setores que ou capturam uma inovação tecnológica, por exemplo, mais é uma... Assim, as gigatex, as megatex, vamos dizer assim, este ano estão subindo uma Google, 40%. O ano passado caiu bastante também, mas a capacidade de migrar um pouco de qualidade é essa importância da gestão ativa. Então, você não precisa tomar um risco muito específico através de ou fundos ou gestores, você diversifica essa captura de temas. E outros setores interessantes que protegeram muito o ano passado, como o setor de saúde, esse ano tem até movimentos de... Tem uma rentabilidade até entre zero e até negativa. No momento em que a gente está vendo a Bolsa, o S&P subindo, chegou a subir 16, subindo 12, mas são setores que a gente olha no longo prazo, empresas de qualidade estão ali, que podem se beneficiar de alguns temas interessantes, transformação digital, de inteligência artificial, que eventualmente ainda não capturaram isso e tem valor. Então, essa procura por ativos de qualidade segue, mas como um todo, a renda variável nos portfólios ainda estão com uma alocação abaixo um pouco do nosso neutro. Mas isso não significa não ter exposição, isso a gente sempre é bom ressaltar. Então, esse equilíbrio é um pouco esse. Eu acho que é um pouco assim que a gente está capturando esse cenário atual nos nossos portfólios. Perfeito. É bom falar sobre isso, porque a gente está falando sobre os portfólios globais, como a gente constrói, não necessariamente o cliente que... É importante ele ter essa visão também para ele, se ele quiser construir o portfólio dele, quais são os ativos importantes, ter essa disciplina e não ficar focado 100% em uma classe de ativo. É importante buscar esse equilíbrio entre as classes, principalmente no mercado global. E eu adicionaria, Carol, as suas palavras, essa visão prospectiva e de um prazo mais elástico. Eventualmente, se tem um mês ou outro que tem uma oscilação de preços, não necessariamente, às vezes, são oportunidades que surgem. A gente está vendo ótimas empresas cuja qualidade de crédito são ótimas. Dado o nível de juros nominal, dado o spread de crédito, a gente não quer correr tanto o spread de crédito, mas o nível de juros, como a inflação esperada pelo mercado está baixa, está baixa ainda, 2, 2,20, pelo mercado dos break-evens, expectativa de inflação, esse aumento de juros que a gente descreveu aqui, ele acabou capturando ou fazendo uma abertura do juro real. Então, segue novamente uma possibilidade interessante de ter ativos de ótima qualidade de retorno no longo prazo, e cada vez de prazo por mais tempo. Então, é importante ver a oscilação do dia a dia, no mês, mas é importante entender a informação que isso está dando para frente. Então, acho que é um pouco assim que a gente olha. E aproveitar esse momento, que está muito benigno para o longo prazo. E, Santucci, quanto é que uma carteira dessa de renda fixa está rendendo em dólar? Essa carteira, dá para montar portfólios, a gente tem montado na casa entre 6,30 e 6,5. Acima de 6%. Não muito acima, mas é um retorno de 6% em dólar. Que é bem interessante. É bem interessante, João. Ainda mais quando a gente olha como um complemento, nos últimos 10 anos, a gente ficou com o juro muito baixo globalmente. Puxa, a gente tem papéis aqui ligados à inflação, rodando entre 5,5 e 6. O que é um ótimo retorno em real, inflação mais 5,5 e 6. Não alternativamente, complementariamente, de forma complementar, você pode ter um retorno em dólar mais 5,5 e 6, ou acima de 6, correndo um pouco o risco privado, bem controlado. É ótimo. A gente voltou a ter o carrego em moeda forte. Então, isso acho que é muito interessante do ponto de vista de acúmulo de riqueza, de multiplicação de riqueza, de manutenção do poder de compra global. Então, acho que está um ótimo momento para explorar essa gestão, essa gestão de recurso global. Complementar o portfólio no Brasil. Principalmente renda fixa, que o brasileiro está mais acostumado, fica mais confortável. A renda fixa global agora está com bons retornos, em um prazo de 5 a 6 anos. Isso é muito bom. É uma ótima oportunidade. Sem dúvida. Ótimo. Acho que a gente englobou aqui todo o mês de setembro. O que a gente está olhando até o final do ano? Vocês têm mais algum ponto que vocês acham importante fazer de consideração aqui para a gente finalizar? Olha, fora isso que a gente tem comentado, a gente está ainda acompanhando com bastante detalhe a China. A gente tem visto alguma estabilização de alguns dados recentes. O governo vem vindo com estímulos modestos, mas que tem dado algum suporte à atividade. E a gente, no curto prazo, viu que tem parado as revisões baixistas de crescimento. Não tem revisão para cima do crescimento, mas parou aquela tendência de revisão para baixo, que também é uma boa notícia na margem. Bom, ótimo. As pessoas perguntam muito também sobre China. É, é importante. Então, ótimo. Muito obrigada por vocês estarem aqui novamente. Acho que falamos sobre tudo. e voltamos no próximo episódio. Obrigada. Certamente, até lá. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Lembra que na descrição do YouTube você pode acessar o nosso relatório de atualização sobre o mês de setembro. Espero vocês no próximo episódio. E assim, encerramos mais uma edição do Offshore Connection, trazendo as principais atualizações dos mercados globais para você. Esperamos que tenha gostado do conteúdo e que tenha sido útil para a sua estratégia de investimentos. Mas se ainda ficou com alguma dúvida, não se preocupe. Escreva aqui nos comentários que podemos conversar. Estamos sempre prontos para ajudar. Não esqueça de ativar o sininho e acompanhar as próximas edições do Offshore Connection. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri